Olá, muito bom dia, sou Pedro Siqueira, tudo bem? Vamos ao nosso Evangelho do dia, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor nosso Deus, abençoa o nosso dia de hoje, toca os nossos corações para que tenhamos o desejo de nos aprofundarmos nas coisas do mundo espiritual, no caminho que Jesus Cristo deixou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos, fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra, por favor, a sua liturgia diária no Evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O olho é a lâmpada do seu corpo, se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas, se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? O Senhor está nos dizendo que nós temos que ter desapego às coisas materiais. Ele não está dizendo que você não precisa ganhar a sua vida. Ele não disse que é ruim ganhar dinheiro. Nada disso. Tudo isso é bom. Deus é o nosso Deus da abundância. Ele já tinha dito no Evangelho que Ele é o bom pastor. Que Ele veio para que as ovelhas tenham vida, vida em abundância. E a abundância de Jesus é em todas as áreas da sua vida. Você quer ver uma prova disso? Que Ele quer também que você tenha prosperidade? Você quer ver uma prova? As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Os meus alunos do Clube de Membros tiveram 12 aulas sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus. E ali nós nos aprofundamos, inclusive, na questão das promessas com relação ao seu trabalho, seu emprego. As promessas com relação ao seu trabalho, as promessas com relação a sua vida em família, as promessas com relação às suas finanças. Está tudo lá. Aliás, se você quiser conhecer, venha para o Clube de Membros. Clica aqui embaixo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo ou aí na sua tela no Seja Membro. E venha ver as aulas. Elas ficam disponíveis para todos os membros o tempo todo. E nessas promessas, Jesus promete o quê? Em abundância, vida em abundância, proteção para você. Então, não tem nada a ver o que Ele está dizendo aqui com você não poder ganhar dinheiro. Não é isso. Mas é sério o que Ele lhe diz. Não fique preso às coisas materiais. Tenha desapego. Por quê? Porque o seu maior objetivo é a sua salvação. É viver a eternidade de abundância e felicidade. Alegria com Deus. Para isso, desapego das coisas materiais. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um gostei aqui para mim, um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu aqui, por favor, inscreva-se no canal. Venha participar conosco dos Terços ao Vivo. Aqui, do Evangelho do Dia. Não esquece de clicar naquela sinetinha e marcar todas para que você receba as notificações de quando tem vídeo novo e de quando nós estaremos, estamos ao vivo para rezar o Terço, para você rezar conosco, para participar ao vivo conosco. Tá bom? Nos vemos aqui. Um forte abraço.